o salve aí galera família inovação traga aí hoje aí o a pedidos aí do pessoal que os comentários aí ao pedindo o climax 3.0 eu tinha colocado no vídeo passado 2.0 aí e nos comentários aí para mim trazer o 3.0 eu vou trazer o 3.0 hoje e outra gameplay vou trazer o 4 o 4.0 né porque o 3.0 é de 2019 e o 4.0 já é de 2020 já esse aqui é o climax 3.0 eu vou abrir aqui ele galera e boa eu não sei que horas que eu vou postar esse vídeo mas bom dia boa tarde ou boa noite viu para vocês aí salve aí galera obrigado aí galera por quase os 1.500 inscritos aí viu muito obrigado se eu cheguei até aqui por o colaboração de todos vocês aí e se inscreveram no canal e acreditaram e acreditaram no inovação games aí e agradeço do fundo do coração e agradeço aí do fundo do coração viu a todos vocês até chegada a a praticamente a quase 1.500 inscritos ou não sei se já passou eu não olhei ainda não costumo tá olhando não tá bom eu tô precisando de visualização tá bom quem puder assistir é a gameplay aí quanto mais tem pra assistir melhor pra mim tá bom não se esqueça aí de deixar o seu like aí tá bom pra ajudar o canal pro youtube entender que vocês estão gostando e para recomendar esse vídeo essa gameplay para outras pessoas também tá bom tô olhando aqui o a lojinha não tá liberada não nessa época hoje hoje em dia os prédios quase todos estão liberando né o a lojinha a composição da masterliga né mas nessa época que não vinha liberado ainda não tá que esse aqui é o climax 3.0 viu 2019 só tava pedindo trouxe aí a galera aí deixa seu lá que eles vão para ajudar o canal se inscreva no canal aí tá bom você caiu de paraquedas aqui nesse canal nesse momento aí se inscreva aí deixa seu like ativo sininho das notificações aí para receber todo conteúdo que eu colocar no youtube ok e tem o clube de canais aí para galera quem quiser fazer parte aí quem quiser ser membro do canal aí por apenas 4 99 você se torna membro do do canal aí e recebe benefícios como receber conteúdo todo em primeira mão aí viu todo em primeira mão aí recebe todo o conteúdo que eu lançar aí vocês vão receber primeiro é vai receber até mesmo antes de entrar para público todo no youtube no youtube vocês vão ter o privilégio de baixar primeiro de jogar de ver a game play tá bom que eu vou falar em outras oportunidades também mas se você quiser fazer parte aí do canal inovação game é só se tornar membro aí só 4 99 valeu eu vou deixar vocês agora com a game play que eu vou fazer minuto tá top esse minuto é joguei muito esse pet em 2019 viu esse do clima que eu não sei porque ele parou de de editar então aliás eu nem sei se ele parou mas não vi mais perto dele novo é postado no canal dele no youtube não mas mas ele parou de tinha parado de editar eu não sei qual foi o ano que ele parou de editar mais mas mas seria bom se ele voltasse né é um excelente editor viu todo crédito aí ao clima que sair por esse belíssimo belíssimo pet belíssimo jogo mesmo jogabilidade incrível aí viu suas faces estão muito bem feitas as faces desse desse pet aqui olha de todos os pets deles né esse pet 3.0 e 4.0 são muito bom também o 2.0 também que eu não sei também é muito bom também ok um salve aí para toda a galera aí da avaliação games viu eu vou deixar vocês com a a game play aqui do pet climax 3.0 versão 2.0 e 19 ok valeu e fui A game play A game play A game play Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí